Ae, isso é o DJ HMZL Comédia, respeita o moleque ae porra VIAGEI PARO JAPÃO E TÔ FUDER NA JAPONESA VIAGEI PARO JAPÃO E TÔ FUDER NA JAPONESA A vígeus, pirou cada da buceta Te der Arrow. Toma! A vígeus, pirou cada da buceta Toma Na frente do caveirão Ela joga a xereca Pro bonde da 011 Ela sente-se esfreg Ela sente-se esfreg Ela sente-se esfreg O bonde da 011 Ela sente-se esfreg Música Se um pingo de chuva fosse um pingo de buceta Que pingo gostoso seria? Olhando pro alto com a boca aberta 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 Olhando pro alto com a boca aberta